Fala galera! Tá começando mais um vídeo no canal E hoje vou falar de como deixar uma mulher apaixonada Então já deixa seu like e vamos pro vídeo Se você gosta de uma mulher, acha ela interessante, acha ela bonita, acha ela legal Primeira dica, seja você mesmo cara Porque nenhuma mulher vai se apaixonar por um cara que mente sobre o que ele é Um cara que finge ser uma pessoa que ele não é Segundo passo, seja homem e seja com ela nos momentos difíceis Seja companheiro dela, dê atenção pra ela Terceiro passo, conquiste a família dela Se você se dá bem com o pai e a mãe dela, já é meio caminho andado Quando você estiver na casa dela, trate todo mundo bem Se tiver irmã ou irmão, sempre procure se dar bem com as pessoas Porque ela vai enxergar você com mais valor e vai se apaixonando por você aos poucos As mulheres hoje em dia procuram homens dinâmicos Caras que tem energia Pra fazer atividade com ela Treinar, correr, ir no cinema ou em festas E não aquele cara deprimido que só fica no quarto jogando videogame Mulheres procuram homens ativos Pense nisso Pra resumir aqui, você deve levar a mulher Pra sair, seja um pouco romântico Leve ela pra jantar ou em praça pra tomar um sorvete Converse com ela, dê atenção Tudo isso agrada uma mulher Mas você também não precisa ficar toda hora saindo com ela Quando você estiver conhecendo uma mulher nos primeiros dias A primeira impressão sua é fundamental Portanto, você deve passar uma impressão de um cara confiante Um cara educado Um cara que respeite toda a família dela As amigas dela Ou seja quem for Então, só o fato de você levar ela pra um lugar romântico Tratar ela super bem Você levar ela pra fazer atividades Treinar com ela Fazer caminhada Se mostrar disposto Com energia E não ficar um cara preguiçoso De fazer as coisas ali com ela Então só esse fato Já vai elevar Suas chances ali Com a mulher E não seja grudento, cara As mulheres odeiam um cara se fica ligando 5 Em 5 minutos Perguntando onde ela tá Se ela quer se ver Então, cara Evite esse tipo de coisa Senão ela vai pensar que você é um cara carente Desesperado Que não tem mais o que fazer A não ser ficar enchendo o saco dela Então, cara Não seja grudento Não seja um cara chato Seja um cara Que dê atenção pra ela Carinho Que esteja disposto a sempre Estar fazendo atividades com ela Que isso dá certo Sem dúvida nenhuma Então, galera Eu resolvi Fazer esse vídeo Porque eu já fiz Uma mulher Se apaixonar Por mim Porque eu sou foda, né? E também fiz Pra responder Algumas pessoas E eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Fui!